Estava eu navegando na internet quando eu vi que as notas de Resident Evil 4 Remake no Metacritic foram liberadas. As notas de usuário lá no Metacritic, elas são liberadas ali um pouco depois que o jogo sai, acho que são 2, 3 dias ali. E ali os usuários podem finalmente escrever as suas análises. No Resident Evil, na Steam, o jogo está com análises muito positivas e sendo bem elogiado. E na verdade, não só na Steam, na internet inteira eu estou vendo a galera só elogiando o Resident Evil. Entretanto, quando eu entrei no Metacritic, eu vi que as notas de usuário estão bem baixas para o jogo. E eu fiquei falando, ué, mas por quê? Será que está tendo algum tipo de movimento, alguma coisa que está problemática no Resident? Visto que o Metacritic muitas vezes é utilizado como uma pequena forma ali da galera de protestar ou reclamar de alguma coisa específica. Tipo as microtransações de Diablo Imortal ali, que a galera foi lá e desceu o cascário mesmo no jogo. E aí eu decidi dar uma lida. E eu achei bem estranho. Então vamos falar do porquê que a galera está hateando o Resident Evil 4 Remake na internet, apesar do jogo parecer ter sido muito bem recebido. Vem comigo para o vídeo. Então, o Resident Evil 4 saiu e é um baita de um remake. O jogo está muito bom graficamente. Na gameplay dele está muito boa. Para mim também, não tenho o que reclamar. Sim, o jogo tirou algumas coisas. E a gente fez vídeo aqui comentando de coisas ali que foram removidas do Resident Evil 4 Remake. Mas, em contrapartida, eles adicionaram outros elementos. Tanto que se você for jogar e zerar, você vai ver que o tempo de gameplay é basicamente o mesmo do clássico ali. 16, 17, 18 horas aí. Dependendo do seu ritmo de gameplay. Entretanto, o que me causou uma certa confusão ali, né? Quando eu estava vendo as notas negativas. Se você for ver, por exemplo, no Playstation 5, onde está mais alto, está com 71. Mas, se você está na Xbox, por exemplo, está com 50. No PC, está com 50. E no Play 4, está com 44, cara. Eu achei muito absurdo. No Play 4, eu meio que entendi. Porque eu vi a galera reclamar que estava com problemas de texturas e tal. Eu não joguei no Playstation 4 para poder dar a minha opinião aqui. Mas, eu realmente vi esse tipo de reclamação. O que pode sim, né? E eu vi muitas pessoas comentarem sobre isso. Entretanto, na versão de Playstation 5 e Xbox. As reclamações foram um pouco mais genéricas do meu ponto de vista. E de coisas que eu me surpreendi, de certa forma. Porque, assim, sim. Tinha umas reclamações de coisas que eu imaginaria que alguns fãs não iriam gostar. Como, por exemplo, a remoção do Boss U3. Uma remoção de uma luta de chefe inteira do jogo. Embora, em contrapartida, eles adicionem uma outra boss fight. Querendo ou não, se tirou um boss do jogo é algo que é um tanto polêmico. Alguns outros trechinhos do jogo também foram removidos. Algumas coisinhas aqui e ali. E para adição de outras coisas. E você até encontra alguns comentários desse tipo de fato ali. Entretanto, o que a grande maioria está reclamando é na questão da qualidade geral do jogo. Tipo assim, eu vi muitas, muitas reclamações de pessoas falando da movimentação. Que a movimentação do personagem está dura, está lenta e está pior que a versão clássica de Resident Evil 4. O que eu estranhei. Porque o giro do Lio no Resident Evil 4 é algo muito ruim hoje em dia. Embora, na época, o jogo revolucionou mecanicamente. Isso é inegável. Hoje em dia, embora a gameplay do jogo não seja muito datada assim. A direção de você ficar girando, movimentando o Lio. Hoje em dia é um pouco ruim. E no 4 isso melhorou bastante. No 4 Remake, no caso. E aí muita gente está reclamando que o Leon é lentão. A movimentação é ruim. Está pior que no Resident Evil 4 clássico. A história está pior. E eu falei, foi uma reclamação muito genérica. Eu, particularmente, jogando, não senti. E olha que eu joguei, tipo, dias antes do Resident Evil 4 clássico. Até para relembrar muitas coisas. E eu não senti que o personagem é extremamente lento. Truncado, nem nada do tipo. Pelo contrário, a movimentação foi, para mim, um dos pontos positivos. Existem algumas outras reclamações ali de durabilidade da faca. Que muitos não gostaram. E uma coisa que isso aqui eu até entendo. Alguns é que o Leon está mais brincalhão. Ele já tinha algumas piadinhas que ele fazia. Lá no 4 clássico. Mas agora o Leon, ele comenta muito mais coisa no Resident Evil. E ele sempre faz umas piadinhas a mais. E muitos não gostaram desse excesso de piadinhas. Beleza. Isso daí eu acho que é até uma questão pessoal. Outras reclamações que eu vi que foram meio sentido. Como, por exemplo, o jogo é mais ação e menos survival. Sendo que o Resident Evil 4 clássico. Ele já estava meio que nessa transição. Para um negócio um pouco mais action. Do que um survival, de fato. Muitas reclamações de otimização no PS5. Tipo, um cara falando que estava injogável. Mano. Impossível. Impossível. Então eu estou jogando em outro PS5. Alguns ali são reclamações também. Além do 3, como eu falei. Válidas. Por exemplo. Não tem Separate Ways nisso aqui. E talvez venha como uma DLC. Talvez paga. E esse aqui eu acho que é a crítica mais válida. Então você realmente tirou o Separate Ways. Ele devia, na minha opinião. Vir junto com essa versão. E a inteligência artificial de alguns ganados. Que, beleza. Também é algo meio fraca. Não é uma inteligência artificial muito boa. Alguns ali pulam. Dão uma desviada dos cachorrinhos e tal. Mas, por exemplo. Cai um fogozinho ali na frente. E o ganado vai andar por cima do fogo. E toma dano do fogo. Beleza. Mas, em geral. Houve muitas críticas que pra mim. Foi muito sem peça em cabeça. Falou que o original é bem melhor. Porque, sei lá. O movimento do Leo é esquisito. O design dos personagens são crindes. Teve, eu juro. Teve um que comentou isso. Então foram, sim. Algumas análises de fato. Eu entendo. São críticas realmente válidas. Outras são totalmente aleatórias. Eu achei muito louco isso aqui. Mas, né. Assim, se você for ver no geral. São ali críticas muito genéricas. Assim, do meu ponto de vista. Que alguns parecem que não jogaram. Eu até separei duas críticas que eu vi de brasileiro. Que eu achei extremamente engraçada. E eu quero compartilhar com vocês aqui. Porque é bacana, tá. Primeiro, a gente tem do Junior Residente. O cara é fã. O cara tem até um nome de Residente, né. Um remake excelente de um excelente jogo. Acabei de chegar no castelo e tô adorando. E o cara deu cinco pro jogo. Imagina se esse cara não tivesse gostado do jogo. Ou será que ele deu cinco porque ele chegou no castelo. Que é a metade do jogo. E ele deu a metade da nota. Ele vai dar a outra metade depois. Eu não sei. Mas eu achei extremamente engraçado esse comentário. E aqui a gente tem do Dantes Dias, né. Ele falou que vai fazer uma crítica isenta do jogo. O jogo original tem criatividade. Criou personagens do zero. Não usou atores para tudo. Não tinha queda de desempenho com tanta frequência. A jogabilidade era melhor. O estilo gráfico era mais original. Enfim. O enredo cem vezes melhor. O enredo é basicamente o mesmo. Mas por algum motivo o clássico era cem vezes melhor. Afinal, foi lá que começou tudo. Até aí, né. Onde começou tudo foi a parte que ele acertou. Realmente começou tudo no quatro. Já o remake é péssimo. Queda de desempenho. Que eu particularmente... Isso aqui é uma análise de Play 5. Então eu não percebi. Personagens foram usados atores. Pois os desenvolvedores não conseguem mais criar personagens do zero. Literalmente a indústria inteira não sabe mais criar personagens do zero, né. Pô. Pode usar captura de movimento facial para deixar o negócio mais realista. Mas é mais importante você criar personagens do zero. Inclusive eu acho que o pior jogo da vida desse cara deve ser o Unimusha 3, né. Porque o cara não tem criatividade para criar um personagem do zero aqui. A jogabilidade lenta me irrita. Como se não fosse fácil, né. Girar com o Leon no 4 clássico. Enredo modificado ficou péssimo. As modificações de enredo são bem poucas na minha opinião. Eles seguem bem o ritmo do original. Os gráficos nada demais. Mas, enfim, não vale a pena. Nota 1 pelo nome Resident Evil 4. Pô, mas aí é o 4. Você tinha que dar 1 por cada nome, né. 1, 2, 3, Resident Evil 4. Era para dar 4 de nota. Mas, enfim. Eu achei essa crítica aqui muito engraçada. E muita coisa que, obviamente, não faz sentido. Mas, na minha opinião, guys, notas no Metacritic, muitas vezes, para mim, elas servem como alguma forma de protesto, né. As formas mais fáceis, para mim, de você ver o descontentamento de usuários de forma mais real é na Steam, né. Porque na Steam os caras têm que ter jogado. Você vê uma crítica e você vê quanto tempo o cara jogou para ele estar tecendo aquela crítica. Se ele zerou o jogo ou não. Se ele se quebre o jogo ou não. O Metacritic, qualquer um, pode criar conta. Muita gente ali estava desconfiando que parece que teve um ataque de massa ali. De pessoas usando, tipo, bot para poder reclamar do jogo por algum motivo. Tanto que você vê que muitos comentários são genéricos em relação à qualidade do jogo. E comentários que talvez fariam mais sentido, né, como remoção do 3. São comentários que aparecem muito poucos. Então, eu achei muito esquisito essa análise dos fãs no Metacritic. Enquanto na Steam ela está realmente bem aceita, bem positiva. E olha que geralmente análises no PC tendem a ser mais criticadas que nos consoles. Devido a problemas de otimização e uma vasta variedade de hardwares. Mas, não sei, né. Eu não sei. Porque o fã de... Alguns fãs de Resident Evil, não todo mundo. Eles são meio ali encucados com as paradas. Tipo, no Village foi uma discussão enorme sobre Resident Evil Village ser Resident Evil ou não. Porque não tinha zumbi. Sendo que o jogo é sobre armas biológicas. Mas o 4 já não tem bem zumbi também, né. São uns ganados. São diferentes. Porque são armas biológicas diferentes, né. Elas se comportam de formas diferentes. E aí eu vi gente criticar, por exemplo, o padrão que o Resident Evil adotou. De mostrar em amarelo. Sinalizar que aquilo ali é algo meio que interativo. E agora ele fica meio que pichado de amarelo. E, pô, teve gente que ficou bolada com um negócio desse. Então, assim, eu não sei se esses comentários são de pessoas reais ou não. Mas e tem parte da fanbase que realmente reclama de umas coisas bem supérfluas, né. Reclamam, tipo, como se... Sei lá, qualquer mudancinha fosse o fim do mundo. Enfim, né. Mas basicamente é isso que tá acontecendo. Muito louco esse negócio. E é isso. Eu fico por aqui. Um grande beijo grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau.